Luvinha aposta na mão aqui, vocês viram chique? Isso. Só eu que tenho, ó. Bola, exclusividade do Bola, né? Isso. Olha, gente, em respeito aos nossos telespectadores, a você que está nos assistindo nesse momento, nós vamos finalizar essa matéria agora, vamos ter que falar mesmo, porque vocês têm que concluir, né? Terminar, porque senão terminaríamos muito em protesto. Vamos nessa? Tô brincando, gente, calma, eu protesto, mas a gente vai aqui, ó. É porque a gente gosta muito do UBDA, né? E a gente também tem que tirar onda com ele. Logo logo eu vou trazer ele em alguma matéria aqui do Destaque, vocês vão conhecer o outro lado também do UBDA, né? Isso. Vamos fazer isso? Vamos montar agora, a gente vai montar. Vamos parar de falar, né? Vamos, vamos. Falando, falando, e nada, vamos analisar. Vamos, agora vamos montar. Gente, eu vou mudar para dar de lugar, porque a gente vai passar o creme aqui agora na forma para montar a lasanha. Entendeu? Bola, o primeiro passo, então, é passar uma camada generosa do creme. Isso. A sua louva. Obrigado. A gente vai passar uma camada aqui agora. O creme aqui, só dá uma... Uma pincelada. Uma pincelada aqui, porque a gente vai fazer uma cobertura com a massa, né? Essa massa, ela já é pré-cozida, né, Bola? Isso, ela é pré-cozida, por isso que... É rapidão, né? De mais ou menos uns 20 minutos, já está... Já está assada. Isso. Isso. É, Luiz, eu acho que aqui a questão do bola não é delicado, não. Ele é detalhista, minimalista. Você matou a charada, é isso mesmo. Primeiro, você passou uma camada do creme. De creme, isso. Aí, a massa... A massa pré-cozida. Isso. E aí, uma camada de presunto e uma camada de mussarela. E a gente agora vai... Agora vai o frango. O frango, isso. Agora o frango, fazer uma camada. O requeijão, que vai dar um sabor todo especial na lasanha. Mais uma camadinha de creme agora. E depois repete todo o processo, né, Bola? Isso, repete todo o processo. O Bola que me chamou a atenção é que a receita não vai sal. É o caldo, né? Isso. É que o caldo de galinha, né, ele já tem uma grande concentração de sal, né? E a mussarela também. Isso, a mussarela também. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico. Curioso eu fico, só sei que se come. Na mesa de poucos partura é doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torrela. Essa é a parte final. Isso, tá finalizando já. Vai vir mais uma camada de presunto e mussarela. Tá finalizado. Tá, momentos finais da lasanha do bola. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na vala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria, até posso provar. Você sabe, você sabe o que é caviar. Caviar é do que eu sou ouço falar. Mas você sabe... Finalização, vai levar ao forno, né, Bó? Isso, levar ao forno. Mas a gente vai colocar um papel alumínio, né? Isso. É, o papel alumínio. Então o segredinho aí pra lasanha não ficar seca É fechar bem o papel alumínio. A juntadinha, a juntadinha, as bordas aqui, ó. E em seguida é só levar ao forno. 20 minutos, tá pronto. E já tá pronta a nossa lasanha? Isso, tá pronta. Galera, agora vamos levar a lasanha no fogo aqui. 20 minutinhos e vai. Tá prontinha. Forno pré-aquecido. 20 minutinhos e tá pronta. É só servir de agustar. Bem, gente, agora é a melhor parte da receita, né? Que é a hora de provar, experimentar. Todo esse trabalho que o Bola teve aqui. Que ele fez com muito carinho, que preparou. Com certeza. E agora também, eu não sei, durante a culinária que eu tinha um convidado muito especial. Isso. Coincidiu de ser seu amigo, né? Isso. E é, que aí, eu vou pedir pra você. Você já viu ele ali no fundo do estúdio? Já. Assim, como vocês são amigos de longa data, convida ele pra chegar aqui. É o meu amigo gordinho, sertanejo na alta, que tá aqui marcando presença. Chega aí, gordinho. Ê, gordinho. Ó, o do Caltrim, rapaz. É um prazer em receber você aqui, tá? Amigo, que é amigo, né? Pra toda hora. Você tem coragem de experimentar essa receita? Rapaz, uma receita dessa, não tem nem como comparar, né? Porque de peixoto pra cá, dos milhão que tem, é essa lasanha aqui. É? É, esse é seu amigo mesmo. É amigo. É amigo pra valer mesmo. Você sabe o que é caviar? O caviar é por mim, eu só ouço falar. Não tem o que discutir, não. Vou dar um 10 pra você, meu parceiro. Não tem o que discutir, não. O convidado que deu 10 tem que sambar. Como o nosso tema, da nossa receita aqui, da nossa culinária, é o Zeca Pagodinho, Então, não vale o coisinha de Jesus, não. Agora nós queremos ver se o cowboy, de chapéu, fevela, bota invocada, que boa é essa mesmo aí? Essa é a famosa texana, né? Da Jaco. Gente, mas a escolha não poderia ser melhor? Um cowboy no samba. Vamos começar, então? Zeca Pagodinho, gordinho, um cowboy no samba, na cozinha do destaque. Salta esse corpinho, menina. E o gordinho teve que sambar e não se inibiu, dançou mesmo, né? O que vale é... Muito obrigada, gente. Eu acho que vocês que estão assistindo aí do outro lado, certamente devem ter gostado, se divertido muito com a nossa culinária hoje. Obrigada pela participação de vocês. Você sabe o que é caviar O cabimento que eu sou ouço falar Mas você sabe o que é caviar O cabimento que eu sou ouço falar